Música Conciudadanos, bom dia em um programa especial de um precioso Partido Movimento Electoral do Pueblo em conexão com um dia especial para o trabalho, não somente na Aruba, mas o mundo promete-me, dia de obrero, dia que internacionalmente nos torna a Aruba, a Aruba e a Aruba e a Aruba e a Aruba e a Aruba para o progresso de um respectivo país e, logicamente, a Aruba e Aruba para o bem-estar do país. Conciudadanos, Movimento Electoral do Pueblo está mirando uma situação jovem e delicada, tomando lugar ali para o nosso país. Uma situação explosiva, onde cada dia, o custo de vida tem que nos preocupar. Já tem que nos agarrar aqui na Aruba, que não cumprem nem com a necessidade básica para o alimento, não somente para o maior, mas para o jovem. Já acaba de me dar uma comunicação, que está publicando, que tem criaturas, que estão praticamente um par de dias sem comer. Essa situação aqui, está uma situação que vai criar um problema social sumamente grande para um país que nos agarrar dia 30 de outubro de 2009. Nos agarrar um país onde há uma grande quantidade de projetos que estão aprovados, com financiamento claro. Um país que não se liga com o emprego. Um país de desenvolvimento. Pueblo urbano, 26 milênios, a decidir com a base de promessas não falso. Enganho. Oito anos de fabricar mentiras. Oito anos de tratamento de demonizar o governo. Disculpa cada viaja. Se a água chove, se a água chove, corriente, gasolina, costa de vida. O que acontece? Criminalidade. Essa culpa é do governante do movimento eleitoral do povo. Lamentablemente, o que é que o povo pensou depois do movimento eleitoral do povo? Mirando a situação financeira com a nossa gerada. Problema não de garantia. Problema não de reestrata. Problema não de deve na grande cor do lugar atrás. Costas com o nosso governo não se cumprir com o ano. Um desempleo. Um turismo. Um dano de conta na de exterior. O nosso governo pagou. Nós, no 2001, de momento que nós assumimos a responsabilidade a desordiar um país. Nós pagamos o dinheiro. O dinheiro não é mais de 800 milhões de florins de dinheiro para o país que está aqui. Nós criamos emprego dentro de uma grande quantidade de projetos de governo como o Transetra, mas também do setor privado. Não somente local, mas internacional. Lamentablemente, não se mira que desde a vir um mudança de governo, a base do que permitiu o povo, que reduziu o preços de gasolina, baixa drásticamente as tarifas de água e corrente, vai eliminar apenas 3% do BBO, que não estava tão no artigo de primeira necessidade, não estava tanto no BBO, nem a água, nem a corrente, nem o produto médico, carne, galinha, fruta, tudo estava até 0%, não estava tão no BBO. Mas, mirando de maneira, o que é que eu guardo bem-vindo, na Holanda, eu vou mirar com o BTV, está 19% em turco, e não tem acções e inforrectas a cerca, e um dia balançam de mais alto, direto na Europa, e na Holanda você paga para outras coisas. Mas, nós não vamos comparar a Europa com a Holanda, só a vista do Reino Holandês está aqui em seu lugar. Nós vamos mirar a situação de esse país aqui. Agora, quando nós reparamos que o país precisa de placa, para cumprir com o uso de Berna, nós vivemos com um BPO de apenas 3%, onde nós baixamos o balançamento direto, e nós compensamos tanto quanto possível o povo, aumentar o sueldo mínimo, com o nosso RAYA apenas, no tempo RAYA 900 florins, nós chegamos no sueldo mínimo com o nosso RAYA 1.545 florins, adaptar a pensão de bebês, aumentar, understand, que o emprego não publicou um BPO de apenas 1.545 florins, uma suma igual, uma compensação para o custo de vida de RAYA 100 e 5 florins. Apesar de tudo isso não, não se repara com 26 milênios a decidir, quando não adornar um outro partido, e confiança à base de democracia para governar o país aqui. A promessa não dá o ataque de eliminar o BPO, nem só o RAYA 30 do governo. Apesar de fazer o BPO, há uma luta cara, corrente, gasolina e o custo de vida está alto. Há um cidadão, um ano e meio quase de gabinete e imã. Nada que quita BPO 100%, não quita apenas 50% e 3% vira 1.5% mas nada não abaixa aqui na Aruba. Nada não abaixa com 1.5%. Mas para valer assim, um multinacional que ganha mais de 2.5% beyond Florin, o último ano aqui na Aruba, que se a mesera paga 35% de Wenz Blasting, o paga mais de 1.2% beyond Florin no Pueblo, e se o senhor Maike Mani, a ABP e o seu governo exonerá completamente, quita 100% de BPO, regalaram R$ 76 milhões com a mesera paga, com a nossa cobiana lá, com a mesera paga, pois durarão 30 anos, sem nenhum compromisso de garantia para ter refineria, 25 anos em abril, para invertir em um raio do cracker e garantizar o banco de trabalho. Bom, é por ali essa ideia aqui, primeiro quartal, apesar de tanta promessa, tanta explicação de como a refineria está bem, segundo os dados financeiros publicados, uma situação de roupa e delicada em refineria, segundo os dados da Comerca, a Saca, em São Antônio, ou em refineria na Aruba, ela perde a placa, e que as próximas três lutas, ela vai indo de uma situação igual. O que é que nós temos? Uma situação onde é ama de casa, é obreiro, nós turamos aqui na Aruba, não cumprem mais as obrigações básicas, por motivo de um custo de vida, jamais visto. De repente, agora aqui, o governo tem um argumento, o factor internacional, há uma olheira na China, há uma olheira na Rusia, há uma olheira na Europa, há uma olheira na América, e depois de um factor internacional, o custo de vida está assim alto aqui na Aruba, onde está mais alto, a Aruba está onde está mais caro, pelo que trata o custo de vida, de entrar no continente do Caribe aqui. O governo não cumpre o cubo, nem conosco, para eliminar a BBO, e consequentemente, nós turamos, sofrir isso aqui, porque o ministro-presidente, caiu o número de apoio aqui, e o ministro-presidente ganhado. Que como você mira a BBO? Depois que o nosso governo, inverti, quase 800 milhões de florins total, dentro da área de nosso governo, da UEP, onde nós inverti, junto com outro grupo, de 10 bolinhas de viento, que produzi 30 megawatts, de uma planta de Verze Osmos, que produzi água mais barata, de 8 mil ton, de duas plantas de Wartzilla, de Finlandia, que trae menos fuel oil, e duas plantas na recepção, nós cumprem um turbina-generador, de 33 megawatts, e nós temos mais plantas, fora da Aze Web, mais eficientes, para, mira, com o nosso próprio logro, de ganhar gas na Colômbia, lamentablemente, nós que agora vai a Venezuela, Holanda, não a cooperar, para sobrar, não que a nossa deal com o chávez, o gas para a Aruba, mas sem a refineria, com o chávez, Venezuela, para a Aruba, para perjudicá-nos, durante a eleição, nós não está agora, tem, e, cooperação, para pôr a raya, gas, de forma baixa, e, gastronomia de operação, para o que está tratando, Brandstof, de 40%, e, lamentablemente, com a Colômbia, nós não a logra, de ver, que não tem suficiente gas, para nada mesmo, e nada mesmo, será cumprido com a Venezuela, por um par de anos. E, quando nós invertimos, dentro do trabalhador, nós invertimos, dentro da produção de água, com a corrente, havia outro governo, onde, com o presidente, atual, o senhor Mike Eman, e o senhor Mike de Mesa, outra pessoa, disse, não, não é esse baio, é o gás, é o baio, é o peixe, passou um balinho de peixe, de 2,5 dólares, e, o caí, o peixe, te ajuda para a raya, produzir mais roupas, com menos energia, para o que está tratando, as plantas de utilidade, e, o tremendo saco, nós trazemos um reporte, para o câmbio de peixe, de 400 milhão dólares, mínimo, e parte do meio ambiente, e o gás, não tem mantenção, em cooperação, de gás, com o peixe, de SBA, mais sobre, e o que eu vou terminar agora aqui? Um governo, o desfaz, quando não aumenta, gasolina, com 50, 100, apenas um par de tempo, de governação, não aumenta, quero sim, não aumenta, nem momento não há aqui, água, com o corrente, com mais ou menos, 25 por cento, já é momento, que promete, dia de AVP, dia de senhor Maike Man, ela decidiu, junto com toda a gente, com a gente paga milhões, quanto vai manipular, quanto vai ganhar o povo aqui, ela viu que a ideia, que vai ganhar o povo, dentro de um ano, ela saca um comunicado, dia 3 de April, o gabinete, e o senhor Maike Man, que mandou, livre a pueblo, de Branstorp, e o senhor Maike Man, o senhor Maike Man, o senhor Maike Man, não, Branstorp, ele respondeu, não, 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 tem um mal compreendimento, o que a gente vai citar, busca modo de cambio, de fuel oil, número 6, para, para, arriba gas, até ora, nada usa, menos Branstorp, pero, Branstorp, não se quer dar grado em cobrado, em nenhum momento, o governo aprendeu, que, aqui está Branstorp com o auxílio, segundo ele, é incrível, con cidadão, senhor Maike Man, ganha o nosso pobo, diante a eleição, que está aqui, BBO, é da base de gasolina, ele vai ganhar o povo, que é da base de vida, agora ele vem ganha o nosso, dia 3 de April, que está aqui, Não há pouco de brandstof, não há pouco de brandstof, mas se eu parar de produzir o fio de óleo número 6, eu também vou produzir agora com gás e gasto com esta placa. Em vista do povo, sim, quando passar um tanqueiro com gás, para transportar gás, custa 60 mil dólares, ele vira esse manco apaz, acaba 100 mil dólares. Agora, eu vou mirar um governo que deliberadamente está rungando com dolor no povo. Eu vou celebrar, se eu tiver tempo para celebrar, promete bem, para reflexionar o que está acontecendo com o meu país. Eu vou trazer 8, 10, 12, 14, 16 horas para o dia. O governo vai com grande parte de boa entrada na Belostem. Eu vou trazer no setor privado. Eu tenho que trazer dia sábado, dia domingo, a guarda. Então eu vou mirar um governo que está no número 208, o coordenador. Eu vou ter um governo que despedir a placa do povo. Eu vou ter um governo que vai apresentar um pressuposto, depois de quase um ano, praticamente lá, com um deficit de 450 milhão. Então, camuflar, com dados que estão de mágia, lá que nós fizemos um trabalho de touvanar, camuflar na 275 milhão, com o enganho total. Então, o ministro de fiança e deve, também fizemos, mas vai gasto com 75 milhão. Porém, da visa, sim, que tem 100% de gasto no governo, mais que 93% de gasto no permanente. Apenas 7% que tem variável. Agora, eu vou ter a visa que vai gasto no governo com 75 milhão. De onde vai ter 75 milhão? De gasto no permanente com o povo de Turanha, ou de gasto no variável. É incrível a manipulação com a cifra, de maneira que nós acostumamos a tomar quase um ano quando vai ganhar o povo, quando vai ganhar o parlamento, com os dados, de maneira que o Rafa Natal vice-versa é irrealístico. Eu quero que o parlamento, que eu vou respeitar isso mesmo. Então, qual é o pressuposto aqui? Mandar ele para o governo para a sobra. Eu quero que o pressuposto de um enganho total. É uma maniobra, é uma promessa de que você bebeu, é uma promessa de dar tarifas e correntes de gasolina. Mientras tanto, o governo está estruturando a corrupção aqui na rua. Não se larga atrás uma grande quantidade de projetos de governo. Um casco anciano de R$ 26 milhões na palestia UEC. 50 casco social também na palestia UEC. Um hospital de curação e um hospital na San Nicolás, Banda de Centro Médico. E o projeto de Dump começar a sair em sua segunda fase, com 4 ou 5 viagens em corte, com tudo o que vai corretamente. Não se larga claro. E mudamento de UAC, compra de segundo CRAN, embelecimento. Não com forma corrupta para comprar um edifício de 4 milhões e meio. embelecimento. Então, eu vim com o projeto de Trump, com o cidadão. Eu estou sofrendo. Eu estou sem trabalho. Eu não pago a conta de água, nem de corrente, nem de gasolina. Como eu imaginava que, hoje em dia, o cidadão tem 10 florins de gasolina. Mas não tem mais placa para comprar gasolina. Um ron, tanto da alba, para o auto. Então, eu queria qualquer um bom dia. Mas, quando nós também cortamos algo aí, nós percebemos que a fundação nos buricam para pedir para o raio, um buricam para correr de um weekend. Então, quem não paga o gasolina caro aqui? Quem não paga água caro, e corrente caro, e custo de vida, assim, alto. Então, o governo aqui, não se liga um projeto, por exemplo, de 360 milhões em uma rede de scalda. Quando nós temos que boicotear, um dia não to stop, um dia não to siga. E assim, eu não posso mencionar. Estranho de polícia, de renovação de edifícios. Mas uma grande quantidade de projetos não bonitos, que não se liga com financiamento. Não se liga para nós 180 milhões de 3% de BBO. Não se liga para nós 250 milhões de placa de planta NV. 170 para 180 milhões de FDA. E, mientras tanto, uma grande quantidade de projetos, de maneira que eu acabo de mencionar ali. Mas, se eu não pôr o RAN, nenhuma companhia de Aloe, começar a vender. Se eu não pôr o RAN, nenhuma companhia de imprimir o Flanet, que vai fazer 3 viagens. Se eu não pôr o RAN, nenhuma Interbank, que vai ganhar um débito de 40 milhões de florins. que tem uma puxa para um florim. Pueblo de Aruba, FCCA. Que o Interbank passou um bom partido, e a minha família tem 4 milhões de bancos. Então, Aloe, algo que é bem pretender, de que é gobernar o país que é a base de manipulação, a base de um grupito, que cobre milhões, que é o BAC, que ganha todos os dias. Como se fosse nosso cego, nosso mudo, nós não sabemos o que acontece, aqui e aqui. Nós não temos mais sentimento do que acontece. Tem um governo que, verdadeiramente, aperta o revulho, a essência da realidade da gobernação. A gobernação que traz para a felicidade. Eu e todos. Logicamente, todos os países não têm problemas. Mas se nós, o problema vira estrutural, organizado e deliberadamente. O governo aqui é pobre mais pobre. Para o grupo que esponsa não ganha mais placa, para o povo mais pobre, vira dependente do governo, dependente do político, para outra eleição, não podemos manipular o engaço, para tratar a base de necessidade do povo de abusar da inteligência do povo e da necessidade. Como cidadãos, um viajo pode ganhar nós. Vamos ganhar o povo aqui um dia. Vamos ganhar um dia. Vamos ganhar um dia. Vamos ganhar um dia. Vamos ganhar duas pessoas. Mas vamos ganhar o nosso dia 365 dias por ano. E o momento vai chegar para o nosso dia denunciar o projeto corrupto na Linear Parque. Um projeto que o nosso larga clara para executar. O que você está vendo? Eu sou experto. Eu espero que esteja experto. A calcular que o projeto custa para executar R$ 9,6 milhões. O que você está vendo? 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 O bojama Um contrato, O contrato é sério, responsável por esse projeto no Aruba, mas o alvo é 9,9 milhão. E quando há uma companhia de Venezuela, fundada aqui na Custromanshap, uma companhia também há um projeto aqui para 4,6 milhão. Então há quase 5 milhão mais barato. Quem está corrupto? O contratista está corrupto, o governo está corrupto, o governo está corrupto, o governo está corrupto, e o governo está corrupto. Se você não contratista, o governo está corrupto, o governo está corrupto. Mas há um governo que está corrupto no projeto aqui. E o governo está corrupto no projeto. E o diretor do DOE a defender o projeto, que é 50% mais barato, não tem trabalho com equipos, e não tem tecnologia moderna e não tem eficiência. Nós não vemos nada na eficiência. Nós não vemos nada no modernismo. E ao final, o contratista está no local mesmo, com gente no local para executar o projeto aqui. Eu recebi uma investigação profunda. que é o Ministério Público, que é o Ministério Público, que é a investigação. Como é possível? O experto não deu a calcular o projeto para 9,6 milhão. Então, também, o Barão Hártaro, que é o Samaritano, que é a minha minha sina. Também, o grupo de Venezuela, não tem uma arrua sinarope, e não tem 50% mais barato. Então, 50% mais barato, não pode ser mesmo trabalho com algo com o Bojama, a beta entre 8 para 9 milhão de florim. Como é o Ciudadano? O dia abo a mim, para acertar algo assim, passou a mostrar mais coisas que o governo aqui. A nós, logicamente, se pode questionar, com um projeto de 9,6 milhão, por ordem de recrutar, segundo o governo corrupto aqui, para 4,6 milhão. A gente quer, que é coisa que merece uma investigação profunda. que esses dois membros, de fracção da AVP, estão questionando o projeto aqui. Mas não está acontecendo, essa pessoa não se acostuma a acabar com o governo que trata o povo. E com o Ciudadano, quando eu vou para o povo aqui, o povo está pedindo para subir. como o povo está pedindo para os caras. Mas o povo está pedindo para o povo, não pode poder fazer isso para o povo. É o momento para chegar, agora é que você não existe com a minha carteira, não existe com a minha honora e a minha dignidade. Quando eu não tenho que comer, não posso pagar por conta de água, não posso pagar por conta de corrente, não posso pagar por número de auto, não posso pagar por seguros, por transporte, a hipoteca, como não tem trabalho, a Boa também tem uma responsabilidade para o bom mês, para salvaguardar o país aqui. Mas a responsabilidade promete o que o governo é o governo. Esses dois membros da Santa Ana, e o que vota de nós, para o povo com medida, a Boa também tem o que o primeiro povo, que vai aliviar o peso, segundo o Boa também, que nós o colocamos em Libanã. É o momento de verdade chegar, e a minha espera, verdadeiramente, é o governo que vai responsabilizar o mês, para todos os quais, como mencionado no programa aqui, e todos os atores bocarnosos estão aqui, e o viajamento sem fim de um ministro-presidente que praticamente está de trânsito e está passando a Aruba para Cambia Paña, e com delegación de 30 para 40 gente está para Aruba-Dog. E o nombramento de renda para o salário era incrível. Um rioimento de edifício, um ministro, de maneira, estava marcado, de 3 milhões de florinhas agora aqui, para 5 anos, a trope, edifício de seu próprio tanto. Um rioimento sem fim de edifício de amigo, de um governo, que acusou, não só estávamos a construir edifício de amigo, mientras que o soga, esteja em Aruba, estava a construir diferentes edifícios, tanto para o departamento de finanças, para DOE, para o mesmo tempo, que estava também na Associação Tragéneral, para nós, logicamente, por nossa economia, e agora, o governo, não tem modo de manter o edifício, e, depois de 25 anos, edifício, não é que ele vira propriedade de nossa comunidade. O governo, é algo bom, onde tanto, copiar o nosso acordo, aliviar de um peso, mas também, o setor privado, é que põe a placa de instigar a nossa economia. Com os cidadãos, nós estamos chegando um momento culminante com os Estados à parte. O novo dia, o ministro, o presidente, que entrega a nós, na sede da Holanda, que entrega a nossa UPG, que dê-nos a autonomia, e agora, nós tiveram mais pouco com o Saint-Martin, com o corso, com a supervisão. Não está por nada, um deputado de finanças de Saint-Martin, avisa, bom, nós estamos cativos, nós estamos bombos, do reino holandês, para o bordo, tratado de assinar. Pero, logicamente, se você me diz, o presidente, cada rato está na Holanda, cada rato está vai chorar na Holanda, cada rato está pedindo experto no holandês, arriba, para vir a nós, que não pode ajudar nem no próprio país. O que tem problema na Holanda, então, é que nós não temos resolvido todos os problemas. Conciudadano, há um dia que você vai celebrar o dia de obreiro, um dia para você reflexionar, com a sua placa, que você paga na Blasting, se verdadeiramente, que você vai dar um bom uso, e se você vai responsabilizar, assumir suficientemente de você. Há um dia que você vai celebrar o dia de obreiro, que você paga, para você ter 25 milhões de contribuições no sindicato. que você vai fazer o sindicato, mas não se hipnotizar, não se derrubir, ou não tem nenhuma gente para sair na vanguardia de trabalhador mais aqui na Roma. Anteira nossa visa, nosso movimento eleitoral do povo tem organização política, nós temos organização sindical, nosso partido social demócrata, e nós estamos dispostos para o momento de verdade assumir nossa responsabilidade, para o nosso querer, e se não cobrir toda a luna. Por dia, o trajeto, aí é o momento para não sair na vanguardia, pedir a adaptação do custo de vida, aumento do salário, por motivo que, com a maneira de água, com o corriente, e custo de vida, gasolina, para dar a nossa, pouco de nós não pode sobreviver. Conciudadão, 30 de abril, nós, como parte do Reino Holandês, e nós, do movimento eleitoral do povo, quero felicitar a sua majestade, a reina, que é de celebrar o dia aqui, como dia de cumpleaños de sua majestade, a reina, de sentir aqui sua mama, mas a feira é de 30 de abril, felicitando um tour do Reino Holandês, mas em particular, nós, na Aruba, com a Anja de la Reina, nós apreciamos que nós está parte do Reino, mas nós, porque é assim, um país que o trabalho tolerará do Reino Holandês. O Reino Holandês necessita uma união à base de respeito mutuo e cooperação à base de artículo 38 do Estatuto entre países do Reino Holandês. Nenhum momento, um país, onde eu vou estar se jogando, como também investigar o governo, para uma eleição, não um país, onde eu vou estar se jogando, para ser a refineria, para uma eleição, para determinar o resultado da eleição. que o Reino Holandês é uma oportunidade para lamentar e passar com a toma de ir atrás de enganho, ir atrás de promessa e dar um ganhador, um mentiroso, é uma oportunidade para governar o país a base de manipulação. A nossa exigir o governo para assumir sua responsabilidade, para que é criminalidade, atraco também na paquete, três, quatro, para o dia. Eu não vou ficar na Ronde Liber aqui na Ruba, não estou a hortar boalta, não estou a hortar na bocaz, não estou a hortar boatienda, hoje em dia, nem o ser querida, não posso chegar com tranquilidade em Santana. Um país que vai deteriorar completamente de norma e valor. e vou te dizer agora vou ter um governo que tem carteras de povos sangrando, agora vou ter um governo que não está respeitando isso mesmo, agora vou ter um governo com a base de engaño, manipulação, aí é que é não? Lógicamente, vou não posso, mas outra coisa que não está passando. Con Ciudadanos, um dia a mais na tua obra, mais já, mais já para bem como é o dia, um feliz dia de obra, e vou te dizer que é um movimento eleitoral do povo dentro de 40 anos de existência, a demonstrar de Itapará uma grande parte de nossa existência cerca de coração de obreiro que bate na forma de um renda valente trabalhador. com o Ciudadanos, mas já dão que escutam esse programa especial aqui, que é de conosco no futuro, para nós denunciar verdadeiramente um par de negócios com o terreno, um par de negócios com o permissão, etc., nós vamos vacilar de que denuncia turística para o porto bom informado da classe de governo da governar e país na dos mil dias enquanto a sua carteira está sangrando. Com o Ciudadanos, dão que para a sua atenção e ten uma outra oportunidade.